Salve, salve galera! Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe Jaciara Tende, Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, Minha Mãe, Minha Raiz. Benção manha! Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar mais um Mê Fundamenta 783, se proteger do carnaval. Como se proteger do carnaval? Antes de começar o Mê Fundamenta, deixa eu mandar aqui um abraço pra galera, pra toda a galera do Telegram lá. Nossa, o pessoal tá mandando ver lá, conversando todo dia. Se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram, aqui no Mostra Mais é só você entrar. Tá bom? Marcos Moraes, grande abraço! Alan Madureira, Sueli Cancela, Elida Prats, Minha Neta de Santo, que Deus te abençoe. Priscila Mirapalheta e a sua filha Carol Mirapalheta. Eu tô montando a série Mirapalhetas aqui. Vanessa Lira, Laura Mendes, Antônio Carlos Ortega. Cadê aqui? Deixa eu ver pra não repetir. Felipe Soares. Felipe Grans, Cláudio Ribeiro lá do Japão, pai Cláudio lá do Japão, com toda a sua família lá. Michelle Nakamura, Mari Elisa. Grande abraço pra todos vocês, galera! Galera, vamos lá então. Vamos lá, deixa eu... Primeiro vim aqui. Ó, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, seja membro do nosso canal. Nós estamos estudando o nosso curso de Angiologia. Aqui no nosso canal você tem acesso a todos os vídeos inéditos que eu já gravei sobre Umbanda, firmeza de Exu, firmeza das sete linhas, as leis que regem os princípios morais de um médio. Tá aí, galera. É só você realmente fazer o... Se inscrever no canal a partir de R$14,99, você já tem acesso a quase todos os conteúdos. R$19,99, menos que uma pizza, menos que duas cervejas num boteco pra comer uma porção de fritas, você já tem acesso a todo o nosso conteúdo aqui. E todo mês tem conteúdo novo. Então não é pra você... Ah, só isso? Não. Todo mês tem conteúdo novo, tá? Se você ainda não fez o nosso curso Entendendo Exu, faça o nosso curso Entendendo Exu na nossa plataforma www.psuad.com.br e faça também o nosso curso Ervas da Umbanda na nossa plataforma. Lá você pode pagar com um boleto, pode pagar com cartão de débito, cartão de crédito, como você quiser. Vamos aqui. A irmã me perguntou como se proteger no carnaval. Então, primeiro, eu até conversei com os meus amigos lá no Telegram, algumas pessoas, eles colocaram algumas colocações pra eles e aí eu tirei a minha convicção, a minha convicção que era agradecer a Dona Sueli, o Menossi, Dona Inês, Dona Bárbara, Soraya, que a Lending, o Alisson, o Klaus, que me ajudaram a... Eu pedi a opinião deles. Por quê? Por que eu pedi a opinião? Por que assim, gente? Se proteger do quê no carnaval? Existe um grupo de pessoas que está fazendo a festa deles, que está fazendo a brincadeira, estão sendo felizes e estão ali, se divertindo. Qual que é a diferença de um Rock Hill, de um Lollapalooza, de um baile de funk? Qual que é a diferença? Ainda que o carnaval é só nessa época. Baile de funk, pancadão, tem direto. Show de rock, barzinhos abertos por São Paulo, tem direto. Qual que é a diferença? Se proteger do quê? Essa foi a minha questão. Eu não entendi como se proteger no carnaval. Porque eu não vejo diferença entre a festa do carnaval, que tem N pessoas, milhares de pessoas, que estão pensando apenas em se divertir, se divertir, momentos alegres, viajam, e pessoas que estão lutando por um título de uma escola. Cada escola tem mais de mil pessoas. Então, será que essas mais de mil pessoas que estão lutando por um título, fazendo um trabalho sério, são quantas escolas? 14, 14 mil pessoas. Será que essas 14 mil pessoas estão pensando apenas no título? Estão pensando apenas em fazer um trabalho sério? Será que tem menos poder do que algumas pessoas que estão pensando apenas em sexo, drogas e rock'n'roll? Rock'n'roll não, né? Carnaval? Sexo, drogas e carnaval. Eu acho que não. Nós, seres humanos, nós temos a mania de darmos mais poder para o mal do que para o bem. Mais poder para o mal do que para o bem. O preceito moral, ele deve existir não só no carnaval, é todos os dias. Os princípios que regem a vida de um médium já está no nosso canal, no clube de membros, e eu falei ali que são todos os dias. Você é um bandista 24 horas por dia. E se você é um bandista 24 horas por dia, eu não entendo por que se proteger só no carnaval. Não, você tem que se proteger todos os dias. Eu não vejo o carnaval como uma coisa ruim. Eu não vejo. Sinceramente, eu não vejo, gente. Se você pensa de um modo diferente, é o seu pensamento e o respeito. Agora, se proteger do quê? Aí me colocaram algumas nuances. Das energias que circulam, porque existem muitas pessoas que a festa da carne é a profanação da carne. Da carne, do ser humano. Mesmo assim, você está envolto nessa energia? Se você não está envolto nessa energia, não tem que se preocupar. Seja um bandista 24 horas por dia. Acenda sua vela de anjo de guarda, tome o seu banho de ervas e se proteja. Como você faz todos os dias. Ah, mas é que no carnaval as pessoas bebem demais. No Rock in Rio também, nos bailes pancadões também, tem tudo no final de semana. Então, eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. Mas é uma questão de opinião. De opinião. Hoje, meu filho faz parte de uma escola, de uma escola de samba, e talvez por isso eu tenha essa opinião. Não. Eu sempre tive essa opinião. Verdade seja dita, as entidades que me regem, que me regem a minha coroa, quando chega na época da quaresma, elas pedem para que eu faça algumas firmezas a mais, por causa da quaresma. Não por causa do carnaval. Ah, mas é a festa que antecede a quaresma, a festa da carne. Tá tudo bem. Então, se você acredita nisso, eu vou responder, como se proteger? É. Preceitos morais. Então, não se envolva com essas energias. Se você quer se proteger, não se envolva nessas energias que você acha que são realmente deletérias, que são profanas. Firme seu anjo de guarda. Firmando seu anjo de guarda, tome seu banho de ervas. Seja um bandista 24 horas por dia. E seja feliz. Seja feliz. Essa é a minha opinião, gente. É a minha opinião. Eu curto muito rock. Eu gosto de ouvir rock. E uma vez me questionaram. Ah, mas que nem a música lá do The Number of the Beast, o número da besta. Como é que você ouve rock e você se sente bem? Gente, se vocês forem buscar a tradução do Iron Maiden, eu quero mandar um grande abraço aqui para a banda Power Girls. A Sayuri Amaioka, Cacau Amaioka, Paulo Amaioka, A Enzo Amaioka, a Família Amaioka. que elas falam em inglês fluentemente e existem muitas traduções das letras de rock que não são demoníacas. Falam da Bíblia, falam de amor, falam de rezas, de um monte de coisa. tem uma música que eu gosto bastante da For No Blunt. Esqueci o nome agora, da música em si. Mas que fala de reza. Oh my God, I pray, eu estou rezando. Então, e o que é o carnaval? Deixa as pessoas cantarem lá. Aí algumas pessoas me falam, o que você acha da exposição de orixás numa festa profana? Isso é uma outra pergunta, é uma outra questão. Eu acho que nós não devemos assimilar o orixá ou a entidade a uma festa profana. O que eu vejo é assim, é uma louvação, porque tem o Sam Benredo que conta uma história e nós temos que tentar entender isso. É isso. Nós temos que tentar entender o trabalho da escola. Eu vou ser sincero, eu não entendia nada de Sam Benredo. Aliás, não entendo nada. Não sei nada de escola de Sam Benredo. Eu só fui buscar o entendimento agora quando meu filho começou a tocar na bateria de uma escola. E eu achei fantástico. Maravilhoso. Eu fui entender o enredo, fui entender a escola, fui entender tudo direitinho. E eu fui numa escola de Sam Benredo e é um ambiente extremamente familiar. Muito gostoso de estar ali. Tem crianças. E eles falam é proibido bebida alcoólica para menores. É proibido fumar. Tem diversas coisas lá. Então, vamos entender, gente, que em todo lugar existem pessoas que praticam mal. Não é só no carnaval. É realmente em todos os lugares. É baile de rock, baile de funk, baile de carnaval também. Vai ter pessoas que vão fazer o mal ali. Agora, não cabe a nós nos desligarmos dessa energia. E cabe a nós sermos umbandistas 24 horas por dia. Se você é umbandista 24 horas por dia e você faz a sua firmeza, você faz os seus banhos, você não tem que se preocupar. Se preocupe se você faz algo errado. Tá? É isso. Acho que eu não tenho mais o que falar. Me perdoe se eu fui contra a sua crença, se eu estou sendo contra. Tá aí. Agradeço ao pessoal lá do Telegram. Mas essa é a minha convicção. Basta a gente se divirta. A realidade é, se divirta moderadamente, seja feliz moderadamente, como todos os dias. Tá bom? Beijo no coração. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, dá os seus likes, não tem problema. Deixa o seu axézinho aqui nos comentários pro YouTube poder mudar o algoritmo dele. Me ajuda a chegar aos 40 mil inscritos. Quando nós chegarmos nos 40 mil inscritos, nós vamos fazer a nossa grande live. A Curimba vai estar aqui. Nós vamos fazer com a Curimba aqui. Nós vamos cantar pra todo mundo aqui. Cantar uma tarde de domingo bem gostosa pra todo mundo. Tá bom? Mas pra isso, eu preciso chegar nos 40 mil. E seja membro do nosso canal. Assim você ajuda o canal a crescer e me ajuda também a manter um produto de qualidade pra vocês. Beijo no coração. Até, galera!